Olha o que temos por ali, um pombo, quem vê ele assim até se confunde com alguma galinha, um pintinho, olha o tamanhozinho dele, de vez em quando ele desce aqui, porque as galinhas ainda não olham, quando as galinhas olham, as galinhas colocam eles para correr, porque tudo que vem de lá de cima é voando, as galinhas pensam que é gavião, que os gaviões vão ficar pegando os pintinhos delas, olha como ela bota logo eles para correr, aí olha, por aqui, deusa está assando um peixe aqui para ela, olha, no fogareiro, acho que já está até quase bom, ela compra só um peixe mesmo para ela, a gente geralmente faz essas gambiarras aqui gente, com essas pedras de tijolo, porque só o fogareiro sozinho não dá para colocar para essas coisas, a gente faz assim desse jeito, acho que já, não sei se tem que botar mais um pouquinho desse lado para estar, tem, desse outro lado deixa só mais um pouquinho, a gente deixa eu mostrar aqui para vocês também a planta que Deus já trocou para mim, falei no vídeo anterior que ia levar, para casa eu não levei, mas hoje eu vou levar, olha como ela está linda, Deus já disse que tinha um moço querendo, eu digo, ai Deus disse, não, você quer do meu neto, olha aí ó, a gente ontem choveu um pouco, a noite agora que eu me lembrei, está chegando chuva mesmo agora de verdade para cá, porque todo dia só prometia e não chovia, as mangas também já tem um monte ó, só mangão na boa, olá maravilhosas e maravilhosos, boa noite, tudo bem com vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal, gente, vou fazer aqui um jantar hoje e também vou conversar com vocês, eu acho que já está mais do que na hora de conversar com vocês, já conversei algumas vezes também, mas deixar algumas coisas mais claras para vocês, sabe, organizar aqui algumas coisinhas, vou já mostrar para vocês, vamos fazer nosso jantar, eu vou fazendo e vou conversando com vocês, e é isso, deixa eu logo começar aqui mostrando para vocês as coisas, ó, comprei dois pães desses, que vocês sabem que eu gosto de comer, né, pão de forma, a cenoura já descasquei também, já deixei a cebola também aqui já descascada e lavada, aí vou cortar daqui a pouco só a batata, panela de pressão está aqui, que eu vou fazer a panela de pressão para ser mais rápido, tutinha está ali, né, minha princesa fofa, separei também a vagem e deixei aqui nossa carne moída descongelando, vou fazer carne moída com batatas, vagem também, e o arroz, eu vou fazer as com arroz de cenoura, sabe, aí vou lá cortando aqui as cebolas e vou conversando com vocês também logo, bom, e vamos agora cortar aqui a nossa cebola para poder colocar no nosso jantar, tanto no arroz, quanto na carne também, aí eu estou sem alho processado, porque o meu acabou, né, o temperei conservador que eu tinha, aí eu vou usar mais a cebola mesmo e os outros temperos que eu já tenho já desidratado, como vocês sabem, aí eu sempre gosto de estar tirando aquela casca da cebola e lavando, porque o que faz arder nossos olhos é um leite que sai da cebola, aí eu aprendi isso no restaurante, né, onde eu estava fazendo diárias, e aí eu gosto de picar a cebola não tão pequena e também não tão grande, eu não me importo assim com cebola não, nem que seja crua ou frita, alguma coisa assim, eu gosto bastante, aí estou tomando, tomando não, estou cortando aqui em tamanhos razoáveis que dê para colocar nos dois, né, na comida, e aí pessoal, está tendo culto aqui, pensa numa zoada que está alta, 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 eu estou com medo de dar direitos autorais, aí agora eu peguei a cenoura e estou aqui ralando, aí eu gosto de cenoura assim ralada no arroz, fica bem gostoso, e o arroz de cenoura é muito gostoso, só não gosto muito é de ralar, porque é meio ruim, às vezes a gente tem até que tomar cuidado para não estar ferindo nossa mão, porque é arriscado, né, e eu já feri minha mão ralando as coisas no ralador, mas esse raladorzinho é muito bonzinho, eu gosto bastante dele, aí estou colocando aqui nessa tigela, porque fica melhor, e aí eu vou deixar também, geralmente eu deixo de molho, vou deixar com uma água, para a cenoura não empretar, sempre eu deixo assim com água, tanto a cenoura, quanto batata, essas outras coisas assim, aí eu estou aqui ralando, mas já estou quase terminando já, para poder fazer o nosso arroz, na verdade de uma jantinha, bem gostosa, aqui já coloquei a panela para esquentar, vou colocar azeite para poder refogar a nossa cebola, para o nosso comer ficar bem gostoso, a comida geralmente com azeite é outro nível, fica muito gostosa, eu gosto muito de fazer comida com azeite, gente, vocês já perceberam que o meu quadro ali está todo respingado, é só, olha, vocês acreditam, todo respingado, na verdade todos os três quadrinhos estão respingados, se bem que as inscritas já tinham me falado, mas enfim, aqui a cebola está refogando no azeite, eu estou aqui só apreciando esse cheiro maravilhoso, quem ama cheirinho de cebola frito, sabe o que eu estou falando, com alho também, só não tem alho, mas aqui está ótimo, agora aqui eu peguei as batatas, vou começar aqui e tirar essa casca, eu prefiro tirar com a faca do que com o ralador, deixei aqui nos comentários o que vocês preferem, não sou muito fã de estar usando aquele, acho que não é ralador que você fala não, para tirar a casca, enfim, que uma vez eu tiro um tampão do meu dedo, penso em uma coisa que me traumatizou, geralmente é assim, gente, quando eu uso uma coisa que traz assim uma coisa séria para mim, eu crio trauma, aí eu sempre prefiro evitar, mas eu gosto muito de tirar essa na faquinha, eu acho mais rápido e prático para mim também, olha, eu tiro rapidinho, depois que eu tirei essas cascas aqui, eu vou lavar direitinho, para poder deixar também de molho, para depois eu colocar a nossa carne, sei que a nossa jantinha vai ficar muito boa, faz dias que eu estou querendo fazer para vocês essa comidinha simples, mas também muito gostosa, pode ter certeza que vai ficar muito boa, aqui eu já cortei uma, agora eu estou aqui cortando a segunda, estou cortando assim em pedaços maiores, não estou cortando assim tão fininho e nem tão grosso também, para ficar assim os pedaços de batata grande, para ficar assim bem diferente no caso, aí estou aqui só acertando o sal na carne, que eu já coloquei aqui para refogar, porque se eu fosse demorar um pouco mais a cebola é a torrar, aí que gente, eu vou usar mesmo os temperos desidratados que eu tenho, né, são algumas ervas, tem cebola em pó, aí tem tempero para peixe, tempero para feijão, eu sei que eu uso todos eles para temperar na sua comida, fica muito gostoso, hoje em dia eu tenho bem menos, né, mas aparentemente não parece que eu tenho mais, eu coloquei tempero baiano também, que antigamente eu colocava bastante, eu uso só uma colherzinha mesmo pequena, para dar um gostinho na comida, eu tenho até tomate, cebola, pimentão, essas coisas assim, mas eu estou preferindo usar assim mesmo, esses temperos que eu tenho, para mim é mais rápido, eu estou colocando aqui também o molho de tomate, para dar uma engrossada no caldo, aí eu vou pegar um pouco do nosso pimentão congelado, que eu ainda tenho, pensa no pimentãozinho que rendeu, aqui em casa tudo rende bastante, e agora vou já colocar também, gente, água da batata, né, para essa água já estar lavada, viu gente, na água suja não, aí vou colocar um pouquinho de água aqui, só para dar uma cozinhada, porque hoje não é dia de água, eu estou usando aqui a água do meu filtro, aí para não estar pegando toda uma bacia, estou usando a bacia, né, das batatas que já estão lavadas, agora eu vou deixar aqui na pressão, porque está congelada, a carne moída e assim vai se descongelar mais rápido, aí aqui eu acendi o fogo, estou colocando a cebola do arroz, gente, aqui já coloquei a minha cebola, né, que o fogo está acabando minhas panelas, está manchando, mas infelizmente eu não posso fazer nada no momento, gente, é o que eu tenho para usar, e é uma pena para mim, é, vocês não sabem a dor que eu senti no meu coração, de estar usando, né, vou colocar um futebol decidido, mas infelizmente, gente, eu não posso fazer nada no momento, é o que eu tenho para me usar, né, dá uma tristeza muito grande ver minhas panelas sem, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito cuidadosa, né, com as minhas coisas, seja o que for, até um pedaço de papel que eu ganho, ou então que eu compro, eu sou muito cuidadosa, mas, eu não tenho outra alternativa no momento, é que aqui eu coloquei a cenoura, para estar refogando junto com a cebola, só mesmo para dar um susto, uma leve murchadinha, aí vai aproveitar para colocar algum salzinho também, vou colocar uma quantidade boa, porque os avós também querem jantar, sabe, aqui eu coloquei um pouquinho de sal, não vou colocar muito, porque esse sal é refinado, porque como ele é refinado, se a gente se bobear, a gente salga a comida, aí eu vou dar aqui uma misturadinha, e já já eu coloco o arroz, antes disso, não esqueçam de deixar o nosso like aí no vídeo, não sei o que vai querer, e aí daqui a pouco também, vou conversar um pouquinho com vocês, aí eu vou colocar aqui água, vou aproveitar essa bacia também, para poder pegar mais água, para colocar, acho que é que eu vou fazer umas duas canequinhas de arroz, tem bastante cenoura, né, porque às vezes a gente vai fazer uma arroz, gente, a arrimuída já está na peça, a gente quase não vê, digamos assim, que a cenoura, vai ser mais rápido, vai ser mais rápido, vai ser mais congelado, vai ser mais rápido, para mesmo congelado, arroz de cenoura misturado, com arroz, aí que eu vou colocar somente, duas canequinhas de arroz, que esse arroz inchar muito, muito mesmo, aí eu vou dar aqui também uma mexida logo, para poder misturar bem, deixa eu tomar, agora eu estou com mais pimenta na costa, nossa senhora, a sassão, enfim, faz parte, para ajudar na coloração, esqueci de colocar a fuma, e metão que eu ia colocar, estou colocando também aqui um pouco de páprica, gente, toda vez eu estou com fuma de páprica com açafrão, é açafrão, aproveitar que já é laranjinha, nem precisava mais, só mesmo para dar uma cozinha diferenciada, para não estar deixando assim, meio termo, o açafrão deixa uma coisa, aqui já cortei nossa vagem, nossa batata, aqui eu vou colocar na carne moída, aí aproveitei também, cortei vagem, eu pensei que vagem era dura, mas não, eu prefiro o fiozinho que tem no meio, é molinha, 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 aí eu vou botar junto a vagem, na hora que for, para colocar a batata, como ela é só molinha, vou amolecer rápido, aí eu não gosto de colocar as verduras, para amolecer na pressão, porque eu tenho medo, então não consigo assim, muito ver bacana, e aí toda vez, desbagaça, aí eu prefiro sempre cozinhar fora, ou então cozinhar, sem a pressão, porque a batata é coisa rápida, ligeira, quando ela vai pegar pressão, basicamente a carne moída rapidinho, aí eu vou separar com água, para poder, para deixar a cozinha, essa mesma agendinha bem simples, coisa rápida mesmo, já fica logo tudo, praticamente pronto de uma vez, porque a batata está rapidinho, cozinha também, com lavagem, eu tenho colocado uma caneca, eu estou colocando aqui duas, eu creio que vou colocar duas, duas xícaras de água, vou dar uma mexida aqui, agora que eu estou mexendo, já estou achando que essa panela aqui, foi pequena para esse arroz, que a gente sempre costuma colocar, espero que não der não, estou mexendo com a mão esquerda, por isso que não estou tendo muito apoio, nem muita coisa, vixi, caiu até a água, deixei aqui cozinhar, eu quero que vocês entendam, que não é desistir, é priorizar algo que realmente vai me trazer retorno, porque todo mês as contas vão chegar, a conta de energia se passar um mês para o outro, sem pagar eles cortam, a alimentação também eu preciso, eu preciso pagar minhas contas, então não adianta eu estar dedicando mais meu tempo, em algo que não vai mais me trazer retorno financeiro, sabe, então é por esse motivo, então gente a partir de hoje, já não sei mais se vai ter vídeo todos os dias, entendeu, estou logo explicando para vocês, para vocês terem logo consciência, não sei como é que vai ser a questão, né, de gravação de vídeo, enfim, Deus é que sabe, quando der para me gravar, quando eu estiver também me sentindo bem para gravar, irei gravar, quando eu não estiver me sentindo bem, gente, eu não irei gravar, porque não adianta a gente fazer uma coisa, por muitas e muitas vezes, já gravei tantos e tantos vídeos, não me sentindo bem, sabe, por tantas outras coisas que acontecem, né, nos batidores que eu não conto, mesmo assim, eu trazia vídeo, porque era uma prioridade minha de trabalho, entendeu, recebia, por cada vídeo, recebo por cada vídeo que eu posto, só que, hoje em dia, já não tem mais, sentido, eu estar postando vídeo, então, eu quero deixar isso, muito bem claro para vocês, entendeu, agradeço muito carinho, eu não queria, que fosse assim, mas Deus sabe de todas as coisas, não estou triste por isso, entendeu, eu estou alegre, estou feliz também, tudo na nossa vida, como eu já disse, são fases, às vezes é por tempo indeterminado, às vezes é por tempo determinado por Deus, eu acredito muito nos planos de Deus, eu sei que Deus, Ele sabe, tem o que é melhor para mim, tem coisas que é só por um momento, gente, depois passa, então, sempre digo que valeu muito a experiência que eu tive, que eu tenho no YouTube, sabe, é algo mesmo que eu me dediquei, tudo de coração, hoje também ainda me dedico o máximo que eu posso, mas gente, chega uma hora que a gente tem que dar prioridade, realmente, a outras coisas necessárias, mas é isso, ah André, posta vídeo, mesmo assim, mais para frente, sei lá, você consegue um emprego, gente, não é questão de postar, porque atrás de um vídeo, tem muito trabalho por trás, às vezes é um dia todo para gravar, às vezes é uma manhã toda, uma manhã e uma tarde, então, quem trabalha, às vezes é de oito da manhã até seis da tarde, aí chega em casa de noite já cansado, como é que ainda vai ter pique para gravar vídeo, aí no outro dia tem que voltar de novo para o serviço, sendo que tem que editar o vídeo, então, não posso garantir para vocês, né, se eu vou conseguir gravar vídeo, né, ser mais paciente, arrumar um emprego mesmo, porque meu foco agora, não é mais o YouTube, gente, para mim o YouTube, o tempo que eu já tive de focar, já foquei, porque não está mais trazendo retorno financeiro assim, para o meu canal, por conta das visualizações, né, e também porque o YouTube, a cada dia que passa, está caindo mais, só está mesmo fixo aí no YouTube, quem já tem três, quatro, cinco anos, que já tem 200 mil inscritos, 100 mil inscritos, 300 mil inscritos, que ainda tem uma visualização razoável, que dá para se manter, mas canais pequenos, gente, é muito difícil, muito difícil, muito difícil, se um salário não dá para sobreviver direito, imagine menos de um salário, então, tem coisas que, sabe, a gente tem que dar prioridade mesmo, porque, algo realmente, né, certeiro, digamos assim, algo realmente, porque o YouTube, você ganha por cada vídeo, tem dia que as visualizações são boas, tem dia que não é tanto, então, você não tem aquele dinheiro X, por vídeo, você ganha por produção, o tanto que você produzir, é o tanto que você vai ganhar, então, é isso, gente, eu estou bem tranquilo, viu, não se preocupem com o vídeo, que eu vou ficar muito bem, agradeço muito, toda a companhia de vocês, nesse tempo todo, de canal, até hoje em dia também, a todos vocês que permanecem, pelo carinho, que foi muito importante, é muito importante também, na questão de tudo, só peço muito que Deus abençoe, cada uma de vocês, cada um também, que torceram, a favor, acho que torceram contra também, agradeço do mesmo jeito, porque, tudo ajudou o canal, de qualquer forma, o arroz ali, está terminando de cozinhar, e a carne também, já já, de volta aqui, para a gente ver, como é que vai ficar, o nosso jantar top, hoje mesmo, foi um vídeo mais, para estar conversando com vocês, esclarecendo, dar uma satisfação também, não sumir assim, do nada, porque querendo ou não, muitas inscritas, o dia que eu não posto, cobra, porque já estava acostumada, com os vídeos, todos os dias, então, foi mais para dar um posicionamento, para vocês, viu, gente, eu já tirei a carne da pressão, aí eu tive que desmanchar, ela todinha, porque ela ainda estava, um pouquinho, juntinha, sabe, aí o caldinho, está bem grosso também, agora que eu vou colocar, a cenoura, e a vagem, só que eu não vou colocar, para pegar a pressão, eu vou colocar mesmo, para ir ferver normal, porque rapidinho, a batata amolece, com a vagem, ó gente, acabei de colocar, a batata com a vagem, eu pensei, até que é preciso, você colocar mais água, mas não, vou até com molhinho, que eu gosto bastante, aí eu vou só mesmo, colocar aqui a tampa em cima, eu vou deixar ali cozinhando, porque a batata rapidinho, né, no minutinho está pronta, aí o arroz com cenoura, está aqui, ó, aí eu vou colocar, mais um pouco de água, aqui até cobrir, que é assim que eu faço, eu sempre gosto, sempre fica bem soltinho, fica maravilhoso, olha gente, eu cobrir de novo com a água, aí fica bem soltinho mesmo o arroz, porque aí, caso tiver duro embaixo, não queima, fica bem soltinho mesmo, fica muito bom essa dica aí, para vocês, quando a água do arroz secar, aí eu sempre baixo o fogo, tampo logo, aí coloco logo, uma segunda água, até cobrir, aí deixa essa água secar novamente, aí rapidinho fica pronto, que é o tempo que nossa batatinha aqui serve, meus amores, jantinha mais que pronta, olha o que chegou, o caldo ficou bem grossinho, as batatas também está ótimas, olha o arrozinho de cenoura, hum, chega a estar sendo vapor, ó, jantar, jantar, querem, 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 um jantazinho bem simples, porém muito gostoso, e feito com muito amor, e carinho também, agora irei jantar, daqui a pouco, Deus vai chegar do culto, ela janta também, olha a gente por cá, já jantando, esse arrozinho bem soltinho, carne moída também, por aqui, aí eu estou aqui assistindo a Jéssica, lógico, que eu gosto muito, gente, eu não aceito os vídeos da Jéssica Tavares, quem ainda não conhece o canal dela, vão lá conhecer o canal dela, Jéssica Tavares, que vocês irão amar, e é isso, agora eu vou deixar eu terminar aqui de jantar, meus amores, terminei de jantar, estava aqui assistindo o vídeo, e aí meu cunhado me chamou, perguntou o que eu estava fazendo, eu falei que eu estava jantando, e aí ele disse que ele estava fazendo pastel, na verdade, minha irmã tinha até me convidado mais cedo, para a gente fazer pastel para jantar, e aí eu estava com muita vontade de fazer essa carne moída, entendeu, por conta da minha avó, que minha avó queria jantar, eles almoçaram hoje peixe, e aí ela não queria jantar peixe, aí eu falei que ia fazer um jantar, né, para ela, e meu avô também, se ele quisesse, aí eu tinha até comprado refrigerante mais cedo, na hora que eu fui no começo, eu nem mostrei para vocês, que eu tinha esquecido, e aí eu nem vou tomar agora, porque eu acho que talvez na casa deles, lá tenha, na casa da minha avó, e ele me chamou para comer pastel com eles, e agora gente, eu repeti duas vezes, que a comida estava tão gostosa, gente, tão gostosa, que eu não resisti a repetir duas vezes, e aí eu estou indo lá, rapidinho, não estou nem com fome, juro para vocês, mas eles me chamaram, vou lá ver, se eu como pelo menos um, entendeu, e aí eu estou indo lá, bora lá comigo também, estava aqui na televisão, gente, não sei, ah, que minha avó já é doido puto, não está nem me tocando, que o puto já tinha terminado hoje também, vou ter que jogar um lixo mais tarde fora, até coloquei aqui, vou aproveitar para jogar as minhas avó também fora, da casa dela, bora lá dar uma olhada nesses pastéis, ó gente, pegou um para provar, tem esse molho aqui, está gostoso, mas eu só vou conseguir comer um, que está gostoso demais, maravilhoso, então estou por aqui conversando, com eles, com meus avós também, já cheguei por aqui por casa, só aguentei mesmo, comi dois pastéis, aí fiquei ali assistindo televisão um pouquinho, na casa da minha avó, né, com meu avô, Deus doido já está deitada, que ela comeu um, bonitinho com farinha, ela sentiu vazia, aí ela está deitada, aí meu avô ficou lá, aí eu peguei, já vim para cá, para casa, gente, estou passando mesmo, somente para encerrar o vídeo, muito obrigado pela companhia, obrigado pela presença, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!